Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para mais um EP do canal e hoje é com o jogo Insane 2 Estou aqui para mais uma corrida, essa corrida aqui é por eliminação Aqui está 25 segundos, mas é por eliminação Se eu ficar por último na volta, por exemplo, eu sou eliminado da corrida Então eu tenho que ficar sempre em segundo e na última em primeiro Então eu espero que vocês gostem, eu vou entrar aqui na pista África Eu já fiz essas duas aqui, com o nome Eurasia, não sei se é assim que se pronuncia Mas vamos parar na enrolação e vamos entrar aí Vou escolher essa SUV porque só tem essa para dirigir E vamos com tudo Eu vou pressionar Enter aqui, quero ver a pista Quero é Coré Estou vendo que está tudo molhado aqui já no início Que pista louca pessoal, muito louca E os caras vêm batendo e vêm bem louco, meu Deus do céu Que pista louca pessoal Estou aí em segundo lugar Tomara que eu ganhe né Ultimamente aí está complicado Eu não sei que tamanho tem essa pista, não sei como que ela é Nunca curei nessa pista Mas o cara da caminhonete aí está dominando Meu Deus que bagulho louco Explodiu meu carro Nossa fiquei em quarto lugar Eu vou dar uma hora start aí pessoal Vamos tentar de novo Não vou desistir tão fácil Fazer mais essa tentativa Se eu não conseguir Se eu não conseguir eu vou desistir Isso está louco Meu Deus muito louco essa pista Quero passar essa caminhonete aí Eu não consigo passar Meu Deus que que esse cara tem nessa caminhonete Tchau tiozão Primeiro lugar Meu Deus do céu que emoção Posso deixar a emoção tomar conta Que senão está louco Bastante água nessa pista E a caminhonete fica tipo como Olha ele um javalinho Um bagulho muito louco Quase deu uma chifrada na caminhonete Tem só eu e mais um carinha Acho que é aquele carinha que está disputando Ganhei Ah foi muito fácil Tá louco É isso aí Esse vídeo aí é um pouco mais rápido Eu já queria informar A todos que estão assistindo aí Que eu acho que eu vou viajar Se eu acabar viajando aí Eu vou ficar um pouco sem vídeo Acho que eu vou ficar dois dias sem postar vídeo Mas depois vai vir vídeos muito legais Da viagem que eu vou fazer Eu não sei bem certo ainda o que eu vou fazer Mas se caso ficar sem vídeo Vocês já sabem Que eu estou viajando Então acompanhe meu Instagram aí Que eu vou postar alguma foto Alguma coisa aí Falando se eu viajei Se eu não viajei Enfim Eu gostaria de agradecer Se você assistiu esse vídeo E se você gostou Se inscreve aí no canal Deixe o seu like Que é muito importante E ajuda muito o canal Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend